A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fecha o olho Ó Rinaldo Volta Dá só a bombada Que você já pula aqui embaixo Desci, ué Eu já bati lá no barranco Lá, eu já acelerei, fi É, ué Não, nós vamos voltar por estradão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL